Me disse que sou impossível de dissipar Calada, reservada e temperamental Te encantaria se eu falasse um pouco mais Do nosso sentimento, você não quer falar Espera que eu vou tentar te amar Tanto, tanto que me sinto tonto Tanto que me dói o tanto quanto não está Te amo tanto E para imaginar o quanto Com de todas as estrelas e só me uma mais Quero te olhar daqui Não me leve a mal Se esperaria sem me incomodar Se fico sem palavras não é intencional Como explicar algo tão fácil de notar É novo, mas eu vou tentar Te amo tanto Tanto, tanto que me sinto tonto Tanto que me dói o tanto Quando tu não está Te amo tanto E para imaginar o quanto Com de todas as estrelas e só me uma mais E só me uma mais Desejo, a mais romântica Desejo, a mais romântica do Brasil Te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto que me sinto tonto Tanto que me dói o tanto Quando tu não está Te amo tanto E para imaginar o quanto Com de todas as estrelas Todas da galáxia inteira Todas, todas as estrelas E só me uma mais E só me uma mais